Olá pessoal, tudo bem? Depois que eu filmei aquele vídeo de comprinhas da Primark, eu percebi que eu tinha esquecido algumas coisas e eu vou mostrar hoje pra vocês, tá? E eu comprei também algumas outras coisinhas, vou mostrar também pra servir de inspiração e se alguém quiser ir lá e comprar também, tá? Primeira coisa que eu já tô querendo mostrar tem um tempão são esses dois braceletes eu até usei eles no vídeo pra mostrar e esqueci, tá? Olha que gracinha! Tinha lá de outras cores também, eu comprei esse daqui na Action eu acho que foi R$1,50, foi bem baratinho e eu acho que eles são ótimos pra você usar com outros, tá? Pra fazer aquele braço cheio de bracelete, eu acho bem legal, adorei! E eu queria muito dividir isso com vocês porque eu achei bem legal Na Primark, eu tinha comprado também essa blusa aqui, olha só, é um conjunto, tá? Esse aqui é um tipo pra você ficar em casa, é um pijama, mas aí você fica mais quentinha, super quente esse material e parece aquele material de manta, sabe? Então, nossa, eu amei e sem falar da estampa, né? Amei! Vem a calça também, só que a calça tá lá em cima porque eu tô usando ela bastante e eu estou adorando E o preço foi ótimo, R$10,00 pelo conjunto eu amei Ele sempre tem lá, sabe? Esses pijamas, essas coisas assim, eu nunca tinha comprado nada E dessa vez eu resolvi trazer um e eu amei Amei! Porque é muito soft e muito quentinho, adorei! Comprei também uma coisa, que antigamente eu achava que era só enfeite, mas é muito necessário Comprei essa touca, que tem esse pompom aqui, ela é a maior Gente, porque é necessário, viu? Eu até não gostava de usar a touca, não, porque eu acho que não fica muito bem Mas o negócio é o seguinte, que o ouvido gela e você morre de dor, então é muito necessário Eu aprendi a usar a touca e o chale, né? O cachecol, que também, quando você usa, nossa, transforma, né? Seu pescoço aquece todinho e fica melhor contra o frio, porque senão você morre congelada E eu não quero morrer congelada mais não, porque já deu É porque a gente, né? Vendo país tropical, não sabe usar esses negócios aqui O pessoal já nasce usando cachecol, gorro, tudo, né? E nós não, né? Então até aprender eu levei um tempo, mas agora tá certinho Ai, agora eu queria mostrar pra vocês, olha que lindo Comprei esses três planos de prato Coisa mais linda, de corujinha Vinha três, tá? Os três no set Esse aqui de bolinha normal Vou abrir Ah, é, aqui Bolinha normal Esse aqui é corujinha Bem pequenininha E esse aqui Olha que lindo Olha que lindo Eu amo corujas Adorei, achei que Vai combinar com o Natal Eu não tinha nada Só tinha uma É uma que eu comprei pro meu lavabo Uma Uma toalha E um pão de prato E agora eu comprei esses Porque eu tava precisando de pão de prato mesmo, de verdade, viu? Meus pão de prato já tava tudo feio E eu resolvi comprar lá Esses Tinha outros lindos também Só que eu só comprei um Achei também essas duas É... xícaras Olha que lindas Amei Ai que é até um tapete parecido com esse aqui E esse aqui eu estou amando, né? Porque é de zig-zag e chevron Coisa mais chique que tem Eu comprei só duas Porque antigamente era assim Eu queria tudo seis Só que não tem espaço pra tudo, né? Então eu falei assim É... vou levar uma, né? Porque aí pelo menos eu tenho a oportunidade de tomar um café E numa xícara diferente a cada dia, né? Então agora eu tô nessa onda Já tenho várias xícaras diferentes aqui em casa Eu amei E achei também Isso aqui Gente, super hiper grosso Ótimo Ótimo pro frio Amei Ele é mais... longo Aqui tem dois bolsos Muito, muito, muito Já usei E adorei a compra E eu acho que foi bem barato Acho que foi uns 19 euros Pela... pela grossura E a qualidade é ótima Adorei Pronto Na Primark também eu achei essas pantufas Olha que linda a minha cara, né? E são ótimas Porque aqui a sola dela é mais dura, sabe? Olha que linda Lá também eles têm uma seção bem legal Pra sapato, pra pantufas Eu adorei o detalhe daqui das florzinhas Olha que linda E a estampa, né? Eu tenho que tomar cuidado com essa estampa Porque senão a peru em mim estava solta Eu achei esse brinco lindo Na H&M Olha só que lindo Agora pro... pro final do ano, né? Olha Amei Achei super chique Aí eu tenho esses negócios aqui Que eu comprei uma vez numa feira aqui há muito tempo E eu gosto de expor os brincos que eu estou gostando Olha que lindo Amei Chique, né? E... Deixa eu ver o que mais Ah Vou mostrar esse aqui também Eu achei esse negócio aqui Eu adoro coisa de papelaria, tá? Então eu achei Esse... É uma capa E... Aqui na hora que você abre Você pode colocar um bloquinho Olha só Bem legal Já vem com um bloco, tá? E aqui tem vários lugares pra você colocar cartão Ou adesivo Qualquer coisa E o mais legal que eu achei Que tinha um lugar pra você colocar caneta Porque eu tenho um que não tem um lugar pra colocar caneta E eu não gosto muito Gente, eu amei a cor É um rosa com dourado Ai, é lindo Isso aqui eu encontrei na Vendê E foi R$ 9,95 Eu amei Eu adoro, é... Fazer lista, sabe? Ou então escrever as coisas pra eu não esquecer Então esse aqui vai me ajudar bastante Eu amei Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas pra casa que eu achei aqui, tá? Gente, eu já tava de olho nesse aqui Tinha muito tempo E agora eu comprei Esse pavão Olha que lindo esse pavão Ele não é grande, tá? Ele é pequeno É... Olha que lindo E... Finalmente eu fui lá e comprei Porque já tava acabando E depois não volta aí Eu arrependo Mas eu amei esse pavão Lindo, lindo, lindo Eu achei esse pavão numa loja que tem aqui perto da minha casa Chamada Murkant Eu adoro ir lá Que tem tanta coisa linda Eu vou mostrar lá pra vocês também Achei também Um... Passarinho Olha que lindo esse passarinho E esse aqui foi R$ 1,99 Olha só Amei Encontrei uma coisa lá também Que eu já tinha aqui em casa E ainda bem que eu encontrei Porque eu tava querendo E depois não acha, né? Eu... Só tinha dois lá E eu achei e trouxe um Que é esse cabide aqui Olha só É um cabideirinho, né? Ele foi R$ 5,00 E eu uso isso aqui pra organizar algumas coisas aqui Depois eu vou mostrar pra vocês E eu amei por ter encontrado Porque já tava acabando Então eu trouxe um E encontrei também Um porta-retrato lindo Vou tirar aqui da caixa Achei esse porta-retrato Olha que lindo Ele é... Ai, tá difícil pra mostrar Por causa do reflexo Mas ele é em dourado Em espelho É lindo Depois eu mostro direito Comprei dois desse Isso na mesma loja Todos nessa... Nessa... Nessa Murcanto E... Achei também na Cargo, é? Eu também tava de Olissa Mas ele tava com 50% de desconto Ele era... Oito e caiu pra quatro Então eu trouxe um pra casa É um vaso Um porta-velas Eu acho lindo Porque é nesse... Dourado, envelhecido Sabe? E é isso, pessoal Que eu queria dividir com vocês Acho que eu mostrei tudo agora E é isso Muito obrigada por assistir Beijo no coração de vocês Se inscreva no meu canal Tá bom? Até a próxima Tchau!